Olá amigas e amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Janis, do nosso canal Receitas do Janis e hoje eu trago com vocês uma receita incrível é um petisco de alho, ele é feito em conserva gente, é uma delícia, vocês não podem perder porém, quem fez foi a minha amiga Marli Tibis, da cidade de Serquilho e ela tem o canal dela, que é o canal Pontos e Peças Marli Tibis não deixe de acompanhá-las, vem pessoal se você quer acompanhar o nosso canal, inscreva-se toque o sininho de notificações e não perca nenhuma de nossas receitas deixe seu like, para que nós possamos alavancar cada vez mais o nosso canal agora, vamos acompanhar essa deliciosa receita com a nossa amiga Marli Tibis nós vamos precisar colocar aqui nessa panela duas xícaras de vinagre aqui nós temos a medida duas xícaras de vinagre eu uso este vinagre de fruta de maçã, que eu gosto mais mas você pode usar o vinagre que você desejar uma xícara de água uma, duas, três uma colher rasa de sal tá? agora, nós vamos colocar uma colher cheia de orégano uma colher bem cheia de orégano nossa, fica delicioso na sequência três folhas de louro eu uso essa marca porque aqui da minha região, tá? é mais fácil de a gente encontrar pois quatro, né? três e meia, quatro folhas de louro se você tiver aquela pimenta em grãos é legal vamos ligar o fogo vamos mexer essa mistura e deixar ela ferver quando tiver esta mistura aqui fervendo é que nós vamos colocar o alho eu gosto de comprar este alho aqui que ele já vem descascado ele também é aqui da minha região aqui de Tietê, né? então ele já vem descascado três colheres de açúcar mas se você quiser comprar alho com casca o que eu sugiro que você deixe o alho de molho por meia hora, quarenta minutos e depois ele é fácil de você tirar a casca dele tá bom? então vamos deixar ferver a mistura está toda já fervendo eu venho com o meu alho e coloco dentro da panela aqui eu tenho 500 gramas de alho, tá? mas vocês podem fazer menos é porque aqui em casa a gente come muito, muito, muito com cerveja, no pão, na comida agora você deixa ferver por três minutos apenas três minutos três minutos já se passaram já desliguei o fogo e olha que lindo que ele fica agora com uma concha eu vou pegar um vidro este vidro meu aqui ele é esterilizado, tá? eu coloquei dentro de uma panela com água quente água quente dentro até esfriar esterilizei também a tampa então você pega a sua concha e você vai colocando aqui no seu vidro o alho vou deixar ele aqui de lado e vamos colocar você fecha bem o vidro e depois dele bem fechado você vai com o auxílio de um pano de prato alguma coisa ou uma luva, né? você vai virar o vidro de ponta cabeça assim e vai deixar ele descansando desta forma até esfriar e depois você vai conservar deixo levantar aqui para vocês verem como que ele fica aqui de ponta cabeça, né? e depois que ele esfriar você espera mais dois ou três dias e já pode consumir tá bom? é o tempo de espera para que o alho ele pegue todo o tempero fique cozido nesse molho que nós fizemos beleza? beleza? e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL